A gente volta a falar sobre o Dia Mundial da Água, hoje 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água e nós vamos mostrar agora, gente, como que está a situação dos córregos aqui no município de Três Lagoas e região. Acompanhe a reportagem. Segundo o estudo que faz parte de um projeto de extensão do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de Três Lagoas, o município e região tem 15 córregos que foram objetos de estudos no período de três anos. O resultado desse levantamento será apresentado em uma palestra nesta sexta-feira pelo professor Biratã Repp. Eu vou estar apresentando alguns resultados preliminares dos estudos que a gente vem desenvolvendo aqui na região nos últimos três anos sobre qualidade de água, mais especificamente sobre os pequenos córregos que compõem a bacia de drenagem dos principais rios que nós temos aqui na região de Três Lagoas. Segundo o estudo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de Três Lagoas, a qualidade da água dos córregos do município de Três Lagoas é considerada preocupante, principalmente devido à retirada da mata ciliar e também ao assoreamento desses córregos. Boa parte desses córregos estão localizados nas regiões adjacentes, aqui é o perímetro urbano de Três Lagoas, divisa com Selvíria, com Brasilândia, Inocência. E o que a gente tem observado é que a qualidade de água, ela está dentro de uma classificação, de uma categoria, ela está preocupante, e essa preocupação, essa classificação da água nesse contexto se deve muito às intervenções antrópicas, ao uso que a gente vem praticando nas áreas de captação, nas áreas de drenagem desses pequenos córregos. Então, o problema maior que a gente percebe é a remoção da vegetação nativa, da vegetação ciliar, da vegetação ripária desses córregos, nós temos muita intervenção com práticas que, embora sejam importantes para a economia do nosso município, do nosso estado, mas elas precisam ter uma certa cautela, muitas vezes, como criação de gado, plantios, seja de culturas sazonais, temporárias ou até mesmo de silvicultura, isso acaba gerando problemas de assoreamento para esses córregos. E como estruturalmente eles já são pequenos, qualquer tipo de atividade que você tenha e uma modificação na estrutura natural ou normal deles, você gera alterações na sua estrutura, tanto de quantidade quanto de qualidade. Então, você perde qualidade de água, você perde quantidade de água. E a gente olhando um pouquinho mais à frente, dentro de um contexto mais amplo de bacia hidrográfica, se você afeta a qualidade e a quantidade desses córregos pequenos, são eles que vão subsidiar, que vão dar toda a sustentação para os rios principais. Por exemplo, o rio Sucuriú, a gente tem todo esse contexto, desde Costa Rica até Três Lagoas, mas ele é drenado por uma série de pequenos córregos. Então, se a qualidade desses pequenos córregos é diminuída por alguma atividade gerada pelo homem, ela vai estar refletindo dentro do rio principal, que no caso é o Sucuriú. O Córrego da Onça, em Três Lagoas, que fica no perímetro urbano da cidade, é um exemplo da falta de preservação dos córregos no município. O local que já teve água em abundância, atualmente está assim, assoreado e com muito lixo e esgoto no local. O Córrego da Onça, curso d'água que atravessa o município e desemboca no rio Paraná, está em estágio avançado de assoreamento. As Três Lagoas, que dão nome à cidade, fazem parte da bacia hidrográfica do Córrego da Onça, que corta parte dos bairros da cidade e atravessa a BR-262, o perímetro urbano de Três Lagoas. Devido às chuvas dos últimos dias, houve uma vazão melhor de água no córrego. No entanto, no período de estiagem, fica boa parte do tempo seco. O córrego não possui vazão suficiente para o descarte de efluentes. Não existe um fluxo de água constante ali que nos permita uma avaliação mais segura, mais correta da condição. O que a gente observa é um assoreamento tamanho que, muito provavelmente, o fluxo de água que ainda deve existir, ele já está subterrâneo. Então, a gente percebe água no córrego quando você tem uma chuva muito intensa, e aí você tem esse afloramento dessa faixa subterrânea para a parte superficial. Mas como nós vivemos aqui numa região de temperaturas muito altas, de períodos com baixa pluviosidade, a tendência é que o rio não apareça mais, ele já está fadado, infelizmente, à sua extinção. Mas, de acordo com o professor, é possível a recuperação do córrego. Claro que tem. Existem muitas técnicas, muitas estratégias de recuperação e de proteção dos corpos hídricos. Agora, um fator muito importante para que isso aconteça é que haja um interesse mútuo, e aqui eu estou falando de todos os atores da comunidade em geral, não apenas da academia, dos cientistas, do pessoal preocupado que estuda isso, mas também da comunidade como um todo e, principalmente, da gestão pública.